E a gente quer que 2025 chegue logo pra quê? Pra ver os novos carros da nova geração da Stock Car na pista. Mas aqui em Interlagos, já deu pra ter um gostinho, ó. Mais um dia no marco da história da Stock Car. A gente trouxe pela primeira vez o carro pra um evento e o carro 100% funcional. O que vocês estão vendo hoje é o que iniciou o projeto, acho que a grande diferença, eu diria até que a única diferença realmente é a parte aerodinâmica do carro. A gente teve o anúncio da Mitsubishi, nossa nova montadora, e todos os carros serão na linha do SUV. E hoje a gente tá vendo aqui um carro que ele é a linha do sedã, copiando hoje o que é o Cruze. Então a gente seguiu um pouco do modelo do que é o carro atual. E a única coisa hoje que realmente falta nesse carro é essa parte de carroceria aerodinâmica. Todos os outros componentes do carro, motor, amortecedor, suspensão, eletrônica, tudo isso já é realmente o que a gente vem testando aí a mais de 6 mil km com o carro, fazendo testes, validações. E agora só tá pendente nossas grandes carrocerias aí, que é a nossa grande inovação de colocar esses carros SUVs. João, você já tinha tido a oportunidade de fazer uma volta rápida no carro atual da Stock, né? Deu pra fazer uma comparação? O negócio é diferente mesmo? Ah, muito diferente, nem se compara. Entendeu? Na volta rápida do carro da Stock, cara, eu não sentia adrenalina. Aqui você sente adrenalina de você curvando, tendo a reta oposta freada ali no miolo, entendeu? E sensacional o carro. É impressionante a dirigibilidade maior em relação ao carro atual. O freio, o freio é o ponto forte desse carro. E um carro que freia bem, ele vai andar mais rápido no total da volta. Se você pegar uma montadora, quantos anos leva pra desenvolver um carro? A gente já tá há dois anos, obviamente, desenvolvendo esse carro com um time super engajado. E a gente sabe que é estocar, né? A gente tem uma competitividade hoje absurda e a nossa meta é manter essa competitividade. Então, vindo mais, agora nós temos a Mitsubishi, a terceira montadora, teremos uma quarta montadora. Então, assim, equilibrar tudo isso não é fácil. né? A gente sabe hoje que a gente tem aí 20, 25 carros no mesmo segundo. Acho que é importante pra ArcelorMittal a gente poder mostrar genuinamente onde tá o nosso aço, quanto esse aço traz competitividade da categoria, segurança, inovação tecnológica, né? Tô aplicando pela primeira vez um aço de alta resistência no Motorsport. Então, a gente tá combinando os nossos valores aí de sustentabilidade, de liderança, qualidade, né? Nesse sentido, né? E tecnologia que pra gente é materialização do nosso propósito aí de aço inteligentes aí pras pessoas e o planeta. Então, tem todo um trabalho não só do desenvolvimento do carro mecanicamente na pista, mas esse trabalho de regulamento, de regulagens, enfim, pra gente manter a nossa competitividade. nossa ideia é estar com o carro presente em todas as etapas, principalmente as etapas que são pistas como Interlagos, Velotitá, Goiânia, porque além da gente tá indo, tá com as equipes, equipes validando e verificando o carro, a ideia também é dar uma oportunidade na sequência pros próprios pilotos da Estocar poderem experimentar o carro. Realmente os pilotos, assim, cara, vão adorar esse carro, porque tá fantástico. Então, a nossa ideia é realmente na sequência aqui de Interlagos ter esse carro, a gente ver esse carro mais vezes na pista e fazer essa atualização, né? Que a gente deve ver aí por volta de final do primeiro semestre, já a nossa primeira carroceria SUV. Então, sim, a gente tá super feliz hoje com os resultados que a gente tem alcançado e temos certeza aí que 25 vai ser um ano muito próspero e muito inovador, vamos falar assim, pra Estocar. Obrigado.